Onde Castro, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Ontem o Vasco da Gama goleou o Wisterman da Bolívia 4 a 0. Foi Libertadores da América. Jogo no Rio, semana que vem será na Bolívia. E o Grêmio jogou na Argentina pela Recopa Sul-Americana. 1 a 1 com o Independiente Argentino. Semana que vem, jogo em Porto Alegre. No Paulista, o Corinthians perdeu para o São Bento. 1 a 0 e foi no estádio do Corinthians. Muito bem, vamos agora falar da Copa do Nordeste? Vamos. Vamos lá, Copa do Nordeste. Aqui a emoção joga em casa. Muito bem, Dídimo de Castro. Vamos aí ver o que agora? Terceira rodada da Copa do Nordeste, que é exatamente a última da primeira fase, né? Desse chamado jogo de ida e tal. Então, é a última rodada, terceira. E o Vitória derrotou no sábado. O Vitória perdeu, aliás, para o ABC em Natal, pelo marcador de 3 tempos a 1. Vamos ver como ficou a classificação, então, desse grupo, que é o B. Vamos lá. Aí está o ABC de Natal, 9 pontos, hein? Como vai bem o time do Rio Grande do Norte. Três jogos, três vitórias. Os baianos do Vitória ficaram com seis. Globo, zero ponto. Ferroviário, zero ponto. Aí vai dar a ABC e Vitória na classificação, né? A gente está na torcida porque o Autos joga hoje, mais de uma vez, a terceira partida do Autos. Quer ver? É exatamente isso que eu vou chamar agora, que é essa próxima rodada, onde está o jogo do Autos, logo mais na Paraíba. Isso, olha aí. Hoje, sete da noite. É bem cedinho, hein? Botafogo da Paraíba e Autos. E às 21h45, Sapai Corrêa e Ceará. Vamos ter na terça, Santa Cruz e CRB, jogo da TV Cidade Verde. E no dia 21, Ferroviário do Ceará e Globo do Rio Grande do Norte. É a terceira rodada, CSA e Salgueiro, no dia 21 também. E dia 22, Confiança e 13 da Paraíba, Bahia e Náutico. Olha só, o Autos embarcou ontem de manhã para a Paraíba, se preparando aí para esse jogo de hoje à noite contra o Botafogo. Então, a gente vai ver o pessoal lá da Paraíba preparou uma reportagem, um stand-up, como a gente chama na televisão, mostrando como é que está essa expectativa para o jogo de logo mais às sete horas da noite. Autos, no caso agora, Botafogo e Autos, já que Autos é o time visitante. O Botafogo da Paraíba e o Autos do Piauí se enfrentam nesta quinta-feira, às sete horas da noite, no estádio Almeidão, aqui em João Pessoa. O Botafogo é líder do Grupo C e está com seis pontos na competição. Já o Autos tem apenas um ponto, não está tão bem assim na competição. Ele é lanterna do Grupo C. Mas o Nordestão não tem jogo fácil. E para a partida de logo mais, o Botafogo vai com tudo, pois quer se manter na liderança. Já o Autos encara esta partida como um jogo decisivo. É que mais um tropeço da equipe pode significar a eliminação precoce da Copa do Nordeste. O Autos já está aqui na capital paraibana e as duas equipes já se concentram para o jogo de logo mais à noite. Copa do Nordeste, aqui a emoção joga em casa. Olha só, Dídimo, o Autos tem que vencer. O Botafogo tem seis pontos ganhos, duas vitórias, joga em casa hoje. Se ganhar vai para nove, o Autos tem um. Então se perder fica a situação muito complicada porque o Bahia está com três pontos, mas tem mais um jogo a fazer também nesta terceira rodada. Então é importantíssimo que o time Piauí não perca o jogo de hoje. Vale a sua torcida pelo Jacaré que vai enfrentar o Belo, chamado de Belo, o Botafogo da Paraíba. Botafogo que é o principal time da capital paraibana. O futebol de lá é dividido entre o capital João Pessoa e Campina Grande, onde estão o 13 e o Campinense. Já que o Autos é o Jacaré, então a gente pode dizer que a Bela é a fera, né? Pois é. Que vão jogar hoje à noite. Vamos ver aí se o time Piauiense hoje joga como jogou diante do Atlético de Goiânia na Copa do Brasil e venceu por 2 a 1 no Filipão. Tem mais Copa do Nordeste no Sampaio Corrê, que recebe o Ceará em São Luís, o que era para ser um problema no início da temporada, virou uma solução. Veja só. Uma posição carente após a saída de Isaac no fim da temporada passada. O Sampaio optou por ficar com o reserva, o Willian. Até aqui parece que a opção foi correta. Sete jogos e oito gols em 2018. O maior desafio de Willian, além de manter a boa média de gols na temporada, é vencer a forte marcação dos adversários. Ele passou de um jogador desconhecido no início do ano para aquele mais visado e considerado o mais perigoso do ataque boliviano. Como conviver com a melhor fase da carreira? Graças a Deus as coisas estão acontecendo. Eu sei que trabalhei para chegar neste momento, aproveitar as oportunidades e graças a Deus estou aproveitando. Contra o Ceará, o Willian terá a oportunidade de continuar mostrando oportunismo. Temos algumas dificuldades para montar a equipe. Reginaldo no departamento médico, estiramento muscular. César Sampaio está fora. É a maratona de jogos que está fazendo com que isso desgaste alguns jogadores. A gente já está sentindo esse desgaste da maratona. Então a gente vai trabalhar hoje e amanhã para ver o que é o melhor 11. Uma semana decisiva, mais uma semana decisiva. Assim que a gente fala para os jogadores. É importante você pontuar em cima do Ceará para você permanecer vivo na competição. Aí, mais um jogo. Então amanhã a gente tem os resultados dos dois jogos de hoje. Esse jogo é importantíssimo. O Ceará tem seis pontos no grupo e o Sampaio Corrêa tem quatro. Então se o time maranhense vencer, passa do Ceará. Logo mais às 10h45 tem mais esporte aqui na TV Cidade Verde. Até lá, Didmo. Até lá. Bom dia para você. Bom dia a todos.